Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula de Artes do Clube da Aprendizagem e como vocês sabem, nós estamos fazendo o projeto de livro ilustrado. O prof gosta muito disso aqui, porque quando eu era criança eu assistia Bob Esponja, é, e tem um episódio muito divertido em que o Bob Esponja fala que as pessoas devem usar a imaginação, então no momento em que ele fala imaginação, surge um arco-íris aqui entre as mãos dele. Isso harmoniza completamente com a nossa atividade de hoje e com todo o nosso projeto de livro ilustrado, porque, é claro, necessita que a gente use a nossa criatividade para elaborar coisas que não existem. Criarmos para criar algo é necessário que a gente use da nossa criatividade. Bom, vocês sabem que dentro desse projeto ilustrado tiveram outros vídeos, então caso você tenha chegado nesse vídeo aqui e não assistiu nenhum outro, é importante que você volte e veja cada um dos vídeos anteriores. Hoje, a nossa atividade, ela vai ser de fechamento, ou melhor, finalização da parte escrita da nossa história. Se a gente analisar, desde o primeiro vídeo, a gente vem criando coisas já. Nós elaboramos que a situação inicial da nossa história seria a descoberta da pandemia por esses personagens da história de vocês, que deveriam ser pelo menos três. Dentro de uma determinada residência que cada um de vocês criou, esses três personagens ficariam isolados por um tempo indeterminado. Depois de elaborarmos tanto os personagens quanto a residência onde eles estavam e pensar como seria essa parte inicial da história, onde os personagens ficam sabendo que eles vão ter que ficar isolados, Nós chegamos até o vídeo da semana passada, onde a prof. propõe que vocês criem uma situação problema. A situação problema, ela é interessante dentro da história, porque se a gente parar pra pensar em todas as histórias que a gente conhece, infantis pelo menos, na verdade é qualquer história, né? Se não acontece uma situação problema no meio dessa história, ela não fica interessante. Os três porquinhos têm o lobo mau. A Chapeuzinho Vermelho também tem o lobo mau. No Jurassic Park, os dinossauros ficam soltos. De qualquer forma, a situação problema, ela é interessante pra gente ver como esses personagens que a gente criou, com cada aspecto da sua personalidade e característica particular, reagem à situação problema. Então, são três personagens e surge uma situação problema. Como cada um deles vai se relacionar com essa situação problema? Como que eles vão reagir? Se um é mais irritado, vai ficar bravo? Ou se o outro é mais reflexivo e talvez descubra uma maneira de resolver esse problema? E conversem junto, cada um com a sua personalidade específica? Tendo sido criada a situação problema e tendo sido resolvida a situação problema, como a profe propôs na semana passada, a gente chega ao ponto da história em que ela precisa de um encaminhamento. Terminou a situação problema, foi resolvida essa questão, e aí o que acontece? O que vai acontecer agora na nossa história? Nós vamos pensar em como a pandemia termina. Como a sociedade consegue resolver o problema do coronavírus ou covid-19. Vocês podem criar a solução mais óbvia, que é uma vacina, e todo mundo começa a ser avacinado, ou vocês podem criar soluções não óbvias. De qualquer forma, não é na solução da pandemia que a gente vai se ater aqui. Não é na solução da pandemia que a gente vai pôr a nossa maior preocupação agora. Por quê? Resolvem a questão do vírus, porém, as pessoas podem sair de casa. E aí é que eu quero que vocês coloquem a maior atenção de vocês. Como as pessoas em geral, não apenas os personagens de vocês, vão se comportar? O que será que esse período de isolamento que todo mundo viveu, modificou dentro dessas pessoas? E, em resultado disso, o que mudou na sociedade? Então, a proposta de hoje é que vocês descrevam como está o mundo depois que as pessoas puderam sair de suas casas, voltar pra faculdade, pro trabalho, pra escola, e pras demais atividades que tinham antes. E que ficaram impossibilitadas de serem presenciais. Por exemplo, digamos que a minha personagem principal saia de casa e comece a voltar às atividades dela. E ela se dê conta de que, quando ela observa as pessoas vivendo novamente como a gente estava acostumado, ela percebe que essas pessoas estão mais calmas, ou mais irritadas, mais atentas, mais gentis. Ela percebe que, quando as pessoas dão um abraço agora, que terminou o isolamento e a pandemia, esse abraço dura muito. Ou elas perceberam que a natureza está muito mais viva, que os animais tiveram um tempo de isolamento da gente também. E as plantas, e as árvores, e os rios, eles tiveram um tempo pra respirar, da poluição que o ser humano é pra natureza. A prof ficou um pouco reflexiva, talvez emocionada, aqui pensando sobre isso, e propondo isso pra vocês, porque, em parte, a proposta é pra que vocês pensem como vai estar o mundo quando acabar a pandemia, na história de cada um de vocês. Mas, eu quero que, durante essa escrita, vocês pensem também como vocês querem estar quando terminar o isolamento, e como vocês gostariam que o mundo tivesse. Que coisas vocês gostariam que mudasse? Ou o que vocês gostariam que não mudasse? Que coisas vocês acham que a gente deveria se preocupar mais? Eu, vocês, todo mundo. Ou, ainda, que diferenças vocês acham que vão ter? E, assim, né, pensando, de uma maneira positiva, assim, como termina a nossa história, a gente finaliza ela. Enfim, existem histórias com moral, uma sugestão positiva, e isso fica a critério de vocês. O importante é que vocês pensem, bom, esse isolamento, essa pandemia, e o próprio vírus foi resolvido. E a gente vai poder continuar a nossa caminhada. E o que vocês pensam? E o que vocês gostariam? Ou, melhor, como vocês gostariam que fosse? Esse primeiro capítulo da vida pós-pandemia, sem vírus nem isolamento. E aí, finalizem a história de vocês. Deem um desfecho. Esse vídeo não vai ser o último do projeto, só pra avisar você. A profenda vai trazer algumas dicas da ilustração, de como a gente pode deixar redondinho esse livro. Mas, a proposta de hoje foi essa. De que vocês pensem em como a pandemia foi resolvida, em como seus personagens ficam quando podem voltar às suas atividades, e como o mundo está. E aí, deem um desfecho pra história de vocês, tá bom? Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, e que vocês deem bastante atenção a essa parte. Escrevam e pensem no fim da história de vocês com muito carinho, com muita atenção, de verdade pensando no que vocês gostariam que acontecesse. E aí, novamente, associado à personalidade de cada um dos personagens de vocês, pensem como eles vão se sentir, ou elas, diante dessa solução, tá bom, meus queridos? Um beijo grande, e até semana que vem. Tchau! Gosta muito dessa... Eu acho que é um sinal... Que... Coisas que... Não existem. Elaboramos que a situação... Agora eu já tenho... Onde a prof propõe... Então... E... Os meus personagens... A minha personagem principal... E... Bom... Tchau, tchau!